Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Considerada uma das atrizes mais renomadas de sua geração, Vera Fischer se prepara para retornar ao ar. Afastada das novelas há cinco anos, mas de contrato renovado com a Globo, a atriz estará na série Assédio, baseada nos crimes do médico Roger Abdelmacy. Recentemente Vera também revelou que em breve pretende lançar um canal no YouTube. Um programa que vou fazer junto com a minha equipe, que é uma base de como viver bem em todos os sentidos, explicou a atriz. Durante o baile de gala do Copacabana Palace, ela respondeu perguntas polêmicas ao apresentador Amaury Jr., que cobriu a festa tradicional no Hotel Carioca. Amaury não se incomodou com o clima de festa no baile do Copa, no Rio de Janeiro, e abordou um assunto sério. Tá se falando muito em assédio sexual, essa coisa toda que tá rolando. Você foi vítima de assédio sexual lá atrás. Vera então contou que tinha uma tática, para se livrar bem das cantadas inoportunas, que sofria em seu passado na TV. Eu fui Miss, e Miss tinha que ser cantada. Acho que muitos pensavam isso. Mas eu sou um touro. Alemã. Sempre soube me impor, e me livrar de certo tipo de situação. Eu inventava que estava menstruada. Cada hora inventava uma doença. Eles saiam de mansinho, e não me mandavam embora da novela, revelou Vera. Em seguida, complementou. A gente tem criatividade, aí você se safa. Porque se você não fizer o que eles querem, eles te mandam embora. Eu não queria ser mandada embora, então fiquei inventando coisas. Questionada sobre o teste do sofá, foi enfática. Não teve isso pra mim. Mas eles tentaram. Sobre a vida amorosa, Vera disse que está muito bem, obrigada, e solteira. Eu passei metade da minha vida casada, dos 19 aos 40 e poucos. Preciso ficar solteira um pouco, disse. E você? O que pensa sobre as revelações da polêmica atriz? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.